A possível desativação a partir do mês de agosto da classe especial do Colégio Estadual Coronel Pilar foi tema da reunião conjunta das Comissões de Direitos Humanos e Cidadania e de Educação, Cultura e Lazer da Câmara. Os vereadores ouviram as preocupações de representantes dos pais de alunos, da direção e professores do colégio e da 8ª Coordenadoria Regional de Educação. A possibilidade de encerramento das atividades da turma especial e de incorporação dos 11 alunos às turmas regulares reacendeu o debate sobre a política de inclusão dos portadores de necessidades especiais. A inclusão é muito fácil no papel e numa pesquisa, tu fazer uma pesquisa, tu não ter um filho especial. No momento que tu ter um filho especial, que tu, que tu, é muito bonitinho tu chegar e passar a mão na cabeça de uma pessoa especial, de ter pena de uma pessoa, de uma pessoa especial, mas tu conviver com a pessoa, tu cuidar da pessoa, é totalmente diferente. Aconteceu com um amigo meu, que tem um filho especial, o filho dele foi para a inclusão, foram descobrir, dali 6, 7 meses, o guri estava com depressão profunda, porque o guri chegava em casa e não falava nada. Então ele sofreu bullying, ele sofreu brincadeiras que ele guardava para ele, hoje ele é tratado com psicólogo com depressão profunda. A gente tem uma política mais incisiva de educação especial, assim, numa perspectiva inclusiva, né, a partir da década de 2000, ali dos anos 2000, em 2008, que a gente tem a publicação e tem movimentos de fechamentos desses espaços que substituem o ensino comum, a gente entende que são 10, 11 anos de publicação da política e desse movimento mais forte, assim, né, em relação à inclusão e que 10 anos é um tempo que a gente ainda tem muito a melhorar, né, mas eu penso que sim, que a gente tem tido grandes avanços em relação à inclusão escolar, né, e em relação às práticas pedagógicas com os alunos incluídos, assim, né, que merece sim um olhar de articulação de professores da educação especial e do ensino comum, mas a gente sabe que isso também vai melhorando cada vez mais, né, com as práticas e com pesquisas e com as práticas e as pesquisas aliadas, né. Os integrantes das Comissões de Direitos Humanos e Cidadania e de Educação, Cultura e Lazer do Legislativo mediaram o encaminhamento para que a proposta de desativação da turma especial seja reavaliada. Os parlamentares continuarão acompanhando a solução da questão junto ao Coordenador Regional de Educação e, se preciso, junto à Secretaria de Educação do Estado. A assessora pedagógica de Educação Especial da 8ª Coordenadoria Regional de Educação garantiu que não se trata de uma medida tomada e de caráter irrevogável, mas de uma alternativa cogitada. Não é uma decisão definitiva ainda, essas são possibilidades que a gente estava tratando com a escola, inclusive em todos os momentos a gente esteve muito aberto para a escola e muito aberto para as famílias também, né. Não fomos procurados, é a primeira vez que a gente tem o contato com a família, é aqui na Câmara, né. E ainda não é uma decisão, né, que está fechada, né. São encaminhamentos que a gente foi pensando e possibilidades. Nós tivemos um grande debate nessa tarde, onde nós reunimos a Comissão de Educação e a Comissão de Direitos Humanos para tratar do tema da turma de educação especial da escola Coronel Pilar. Após um longo debate, ouvindo os pais, ouvindo os vereadores, as próprias comissões, as representantes, as assessoras da coordenadoria, da oitava coordenadoria, chegamos ao entendimento de que nós vamos continuar tratando do tema, nós vamos voltar a conversar e possivelmente na próxima semana, até a quarta-feira, teremos uma resposta dos novos e dos próximos encaminhamentos. O que nós queremos realmente é lutarmos para que a turma de educação especial da escola Coronel Pilar possa continuar as suas atividades, atendendo uma demanda muito especial, muito cara a todos os pais, a todos os nossos coordenadores de educação e a todos nós vereadores dessa cidade. Legenda Adriana Zanotto